Quanto você precisa esperar para viver na localização mais privilegiada da cidade? Nada! Com o Espádio Beluno da MRV você pode se mudar imediatamente. Por aqui tá tudo pronto, só falta você. Vem comigo conhecer! Vamos começar com o seu novo AP. Parece que ele foi feito sob medida pra você. Prático, aconchegante, confortável. Como você sempre sonhou. A sala é uma graça e vai ficar ainda mais bonita com o seu toque pessoal. Aqui ao lado, a cozinha americana, que é muito prática e permite uma integração maior com o resto do apartamento. Tem espaço pra tudo e é super clean. Você também vai se encantar pela sala de jantar, pela beleza dos detalhes e pela praticidade. E os quartos, que são dois, foram projetados para o seu conforto e bem-estar. Gostou do AP? Ah, vai gostar ainda mais da área de lazer. Vamos descer pra conhecer? Se você gosta de muita diversão, prepare-se! Aqui você vai encontrar uma área de lazer que você sempre sonhou. Tem gazebo, área verde, playground pras crianças ficarem bem à vontade, espaço fitness pra você queimar as calorias do fim de semana e um espaço gourmet, onde dá pra reunir os amigos e mostrar seus dotes culinários. O Espacio Beluno fica no Jardim Bela Vista, uma das regiões que mais se valorizam em Bauru. Aqui você vai encontrar uma infraestrutura muito boa. Padarias, colégios, farmácias, faculdades, supermercados, pertinho da Avenida das Nações Unidas e tudo mais que você precisa pra viver bem. Gostou? Claro que gostou! Afinal, além de todas as qualidades, o Beluno está pronto pra receber você. Agora, rapidinho, pra ontem! Então não perca tempo, passe na MRV e veja as condições especiais que só a construtora número um do Brasil pode oferecer. Sorte sua! Bem-vindo ao Espacio Beluno! Música 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 Música